A CIDADE NO BRASIL Como era? Animal! Hora de cata a borra! Entrei na casa, sou o Marinho. Quase iria terrado a me corte com os hotes, que na primeira hora vou ter uma expressão de... Nunca vi exatamente que ele não brilhar, mas imaginemos por sempre que trinta escutas de algum cigarro e um groco. Então já deu-lhe ximic na zona de primeira voz. E já tinha o mic, tinha o próximo, já tudo me acompanhei. Mas aquele trinta escutas de baixo é só o Marinho. Estou querendo estar coberto de lume. Até que isto tem que ir para partir aquele groco. Tem que divertir o partido. Estou para o Marinho. Então até dizer ali, num parque lá até dizemos. Comparte, sentá-me nas mãos. Quer dizer, dá-me um dinheirinho para me baixar centavão. Ou seja, porque tem pessoas que têm problemas de arcoalão que monta para mim. Pelo manhã, não estou a viver arco, viver drogo, ou coisa assim, monta para lá. Não é só o Marques. É só aquela melodia. Até que era assim que foi a ideia original. Não sei que ele era atribuído de lhe bonitinho, durante um ou dois dias, baixo para aquelas palavras de expressão, vamos dizer que é da produção, ali na casa, e vou ficar esperando um dia para dar uma saída. E Jennifer surgiu. Jennifer surgiu porque também carregava um single novo para Joe. Então, eu estou a dizer, ok, está bom, então vou apresentar a música. Jennifer disse, não tens pior mulher que faça, eu mandei a música. Ele apaixonado com a música. Essa música era para ser lançado mais tarde. Quando eu ouvi a versão de Jennifer, eu disse, não, esposa, eu tenho que pôr ele. Já se mata a carne agora. Música Meio quarto cruzado por dois cumpade costa a costa. Meio quarto cruzado, oh minha gente, oh que afronta. Quis dois cruzado por, quis também costa a costa. Toda ativada, minha gente, sim macabra. Música Se para viver assim, ter elzinho, panta de fim. O meu povo, oxibim, tu hoje sabe morrer com nada. Com um paciente nas mãos, um descente aos cucurutas, já me entra na camadão. Hoje um creche está chupadão. Cuidado na Dona Lili, lá na rua de Sacó. Ele dizê que ele tem ti o dinheiro em patote. Vou tá chupadão, atenção, atenção. É hoje cruzado dele, tapo tomom. É hoje no tio Guim, tapo tomom. É hoje no longão, tapo tomom. É hoje cruzado dele, tapo tomom. Meio quadro cruzado por, dois cumpade costa a costa. Meio quadro cruzado, oh minha gente, oh que afronta. Quis dois cruzado por, quis também costa a costa. Toda ativada, minha gente, sim macabra. Sempre vai viver assim, boca, plá, tosquequim, oh minha povo. Vou te seguir, hoje de sábado morrer com nada. Com um paciente nas mãos, um descente aos cucurutas. Já me entra na camadão. Hoje um creche está chupadão. Cuidado na Dona Lili, Pra cá passar aquele sabor, Direto Nossa Senhora da Luz. Boca chupadão, Atenção na atenção, É hoje cruzado dele, tapo tomom. É hoje cruzado do guim, tapo tomom. Bom, 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 bom. É hoje cruzado dele, tapo tomo. É hoje cruzado dele, tapo tomo. É hoje cruzado dele, Aqui é uma dimensão da casa, não é? Tempo são louco, tempo de saxofi? Também muito, acho que ele tá culo assim. Muito bem agradeço de ser baixista e saxoforista, mas este baixista demitido. Antes de ser contratado. Muito bem incluí-se fora desse projeto. E você é um lugar... Largoat.